Ocorrências policiais, oferecimento, casa de carnes Barra Alegre, Jildomar Baterias e Funerária Nova Aliança. Atenção Itatinga e região, promoção de arrebentar com os preços altos, Jildomar Baterias. Baterias KF a partir de cento e dezenove noventa a base de troca. Eu disse, bateria KF cento e dezenove noventa a base de troca. Baterias Tudo com preço super especial. Não compre bateria para o seu carro antes de passar no Jildomar Baterias. JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama. Tela entrega-se três oito dois um oitenta e oito setenta. Fabriciano três oito quatro um cinco sete nove oito. Provoção Jildomar Baterias. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. A maior estrutura do Vale do Aço, com salas de velório e velório online. Traslado nacional e internacional. Veículos fúnebres especiais, serviço disque coroa, além de planos assistenciais com preços especiais. Atendemos as seguradoras. Funerária Nova Aliança, atende em todo o território nacional. Avenida Londrina, quatrocentos e noventa, no Veneza. Três oito dois quatro trinta e três trinta e três. Acesse o site www.funerarianovaliança.com.br. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove noventa a base de troca no Chuto Mar Baterias. JK oito cento e oitenta, Jardim Panorama em Patinga. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. Casa de Carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Só vendemos peça, não aceitamos cheque e nem cartão. Vende barato só a peça. Ofertas válidas para hoje, segunda-feira, dia vinte e sete. Picanha com alcatra, maminha, chão de fora e lagarto completa. Só vinte e dois e noventa e nove o quilo. Picanha com alcatra e maminha, vinte e seis e noventa e nove o quilo. Contra filé, vinte e quatro e noventa e nove o quilo. Chão de dentro, vinte e dois e noventa e nove o quilo. Chão de fora com lagarto, dezenove e noventa e nove o quilo. Imperdível, patinho bovino, vinte e noventa e nove o quilo. Filé mignon, vinte e quatro e noventa e nove. Maçã de peito, dezoito e noventa e nove o quilo. Fraldinha, dezoito e noventa e nove o quilo. Alcatra, dianteira completa, quinze e noventa e nove o quilo. Músculo ou a cem, quinze e noventa e nove o quilo. Costela de boi com fraldinha, nove e noventa e nove o quilo. Macotó bovino, cinco e noventa e nove o quilo. Dobradinha bovino, oito e noventa e nove o quilo. Fígado bovino, dez e noventa e nove o quilo. Coração bovino, R$ 4,99 o quilo. Língua bovina, R$ 4,99 o quilo. Pernil traseiro sem pele, sem osso, a peça, R$ 11,99 o quilo. Costelinha suína com momo e sem pele, R$ 11,99 o quilo. Bacon fresco, R$ 11,99 o quilo. Kit feijoada, R$ 7,49 o quilo. Tocinho, R$ 7,49 o quilo. Atendimento de segunda a sábado, de oito da manhã, seis da tarde. Domingo de oito ao meio-dia. Francisco Rodrigues, vinte e um, Barra Alegre, em Patinga. Telefone, três oito, dois quatro, oitenta, noventa e quatro. WhatsApp, nove, oito, sete, cinco, três, oitenta e sete, sessenta. Fazemos a entrega, combinar taxa com mototaxi, nove, oito, oito, dezessete, nove, um, quatro, dois. Tchau, obrigado. Por volta de nove da noite, de sexta-feira, bandidos invadiram a residência, situada na rua Adão Xavier Simir, no bairro Santo Antônio, zona rural de Santa Rita de Minas. Segundo informações do morador de vinte e cinco anos, estava saindo da residência, momento em que foi surpreendido por dois indivíduos, sendo que um deles estava com a camisa amarrada no rosto e o outro com a touca na cabeça, ambos armados com rebolveres. Anunciaram o assalto. Ainda segundo a vítima, o empurraram para o interior da casa, onde renderam as vítimas de cinquenta e cinco, cinquenta e um vinte e sete anos, que está no oitavo mês de gravidez, e uma criança de dez anos. As vítimas foram ameaçadas de morte, e os bandidos recolheram a bolsa contendo oitocentos e setenta reais, uma quantia em dinheiro que estava no bolso da vítima de cinquenta e cinco anos, e outra que estava sobre a mesa da cozinha, referente ao pagamento de safristas da colheita de café. Os militares iniciaram os levantamentos e identificaram os suspeitos, Jean de Souza Morim, vinte e dois anos, Marcelo Augusto da Silva, vinte e seis anos, e uma suspeita de coautoria, identificada como Raniele Rocha Alves, de vinte anos. Os policiais verificaram que minutos antes do roubo, Raniele, que era a namorada de Marcelo, ficou espantada com certa quantia em dinheiro sobre a mesa, e saiu falando ao celular. Continuando os trabalhos, os policiais, na captura dos envolvidos, foram até a casa de Raniele, e localizaram duas buchas de maconha. O celular dela também foi apreendido. Em seguida, os militares foram ao bar da avó de Marcelo, apontado como um dos autores do roubo, onde Jean foi localizado e preso. No momento de sua prisão, Marcelo fugiu e não foi localizado. Durante a prisão de Jean, cerca de quarenta pessoas que estavam em um ônibus de apanhadores de café, cercaram a guarnição policial na tentativa de arrebatar o preso, sendo necessário o uso de gás de pimenta para a dispersão dos trabalhadores. Durante a ação na rua Pereira Sobrinho 419, em frente à casa do Marcelo, onde Jean Souza Morim e Raniele Rocha foram identificados como autores e coautores, um homem de quarenta e dois anos passou a questionar a ação policial, bem como alegava que Jean era inocente, pois estava com ele o tempo todo. Ele foi advertido várias vezes, porém, continuou atrapalhando o serviço policial e acabou sendo preso. O faragido Marcelo fez contato telefônico com o militar e se queria se apresentar para prestar esclarecimento dos fatos, porém, até o fechamento do boletim de ocorrência, ele não apareceu. As equipes continuam no rastreamento na tentativa de prendê-lo e também recuperar o dinheiro roubado e as armas que foram usadas no crime. Um desentendimento por conta de cem reais deixou esfaqueados em Timóteo. A ocorrência de tentativa de homicídio foi registrada na tarde de sábado na rua Patativa 355, no Macuco. Figura como suspeitos Aquiles Ferreira Gomes de Paula, cinquenta e cinco anos, Leonardo Gonçalves de Paula, vinte e nove anos, Lucas Gonçalves de Paula, vinte e dois, Diego Bismarck e Souza Martins, vinte e cinco anos. Houve o registro de várias vítimas, Ederson Mariano Gomes, trinta e um anos, Eva Lourdes Mariano Norberto, sessenta e dois anos, Welito Mariano Norberto, vinte e cinco anos, José Geraldo Mariano, quarenta e dois anos, e Tainara Mariano de Melo, de vinte anos. Consta no boletim policial que a corporação recebeu informação acerca de uma briga generalizada, onde houve uma mulher e um homem lesionados por faca. Quando, do deslocamento, a guarnição policial deparou com a vítima Tainara sendo socorrida por terceiros até a UPA. Ela relatou que a confusão teria acontecido por conta de uma dívida de cem reais que Leonardo devia ao Ederson pela compra de uma maquita, que o Ederson teria ido até a residência de Leonardo a fim de cobrá-lo. Após receber a dívida, o Ederson teria chutado o portão da casa. Ainda segundo a jovem, após a vítima deixar a residência, os irmãos Lucas e Leonardo e seu genitor, o Aquiles, teriam ido atrás de o Ederson armados com facas, sendo ele alcançado nas proximidades da escola do bairro Macuca, onde o golpearam tentando matá-lo. Os irmãos de o Ederson, de nome Wellington, José Geraldo, Tainara, que é a sobrinha, e a genitora, a dona Eva, teriam interferido em socorro de o Ederson, tentando repelir as agressões dos autores. Eles também foram feridos com golpes de faca. Tainara golpeada na testa, o Ederson ficou ferido com cerca de seis golpes, boca, língua, braço esquerdo, ombro direito, ficando internado, em coma induzido. José Geraldo foi atingido no ombro esquerdo, o Wellington, atingido superficialmente na altura do mamilo esquerdo, e a vítima Eva, cortos superficiais nos dedos da mão direita. Os acusados fugiram em um veículo gold cor verde, placas JNR 5030, conduzido por Diego Bismarck, sendo ele localizado e preso. Em depoimento, ele disse que deu carona aos envolvidos, saindo do bairro Macuco, deixando-os no bairro Primavera. Veículo utilizado para dar fuga aos suspeitos, foi removido ao pátio credenciado. Realizadas diligências na tentativa de localizar os demais autores, porém, sem êxito. No município de Empatiga, militares, durante a operação, na rua Vereador Samuel Gomes Lopes, do Esperança, chegaram até um jovem de 19 anos, que percebeu a presença policial, ficou assustado, retirou o objeto do bolso e lançou-o ao solo. Em seguida, o rapaz foi abordado e deteriorou o embrulho dispensado. Os militares encontraram seis pinos de cocaína. Em depoimento, ele informou que levaria a droga para um local chamado Piqueira, que faria o transporte da droga para a revenda. O jovem foi preso e conduzido à delegacia. Durante a operação policial, militares depararam com o cidadão, saindo de uma residência situada na rua Bical, no bairro Betânia, local de várias denúncias de tráfico de drogas. Ao abordar o indivíduo, os militares encontraram três pedras de crack e a quantia de R$ 39,00, o qual alegou que era usuário e adquiriu para o seu uso. Diante das informações, os militares deslocaram até a referida residência, deparando com um adolescente de 15 anos, o qual passou por uma busca pessoal, sendo flagrado com uma pedra de crack, R$ 60,00 e o celular menor apreendido, e, juntamente com o maior, encaminhados à delegacia. Início da madrugada, militares da 25ª companhia, acionados para o atendimento de uma denúncia de som alto no Córrego dos Vieiras, distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. O denunciado, de 40 anos, visualizou a viatura policial e saiu correndo, mas ele foi alcançado e detido. Ao ser perguntado o motivo da fuga, respondeu que estava de posse de pedras de crack e que as jogou próximo ao portão, por onde ele entrou, tentando a fuga. No local indicado, foi localizado um imbrudo, contendo 10 porções de crack. Ainda autorizados, os militares fizeram vistoria na casa, encontrando no quarto a quantia de R$ 669,00, provenientes do tráfico de drogas. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia. Rouba mão armada na rua Tóquio, no Betânia e Patiga. Segundo um homem de 30 anos, o bandido Moreno usava blusa do time de futebol Paris Saint-Germain, tênis capacete em uma moto tipo CG Titã preta e armado com revólver. Anunciou o delito, subtraindo o celular. Após o fato, o criminoso fugiu rumo ao bairro Tiradentes. Os PMs fizeram diligências, mas o ladrão não foi localizado. Militares da 82ª Companhia, acionados por volta de 4 da madrugada deste domingo, e registraram uma ocorrência de estupro e lesão corporal no bairro Veneza. Consta no boletim policial que os envolvidos, uma mulher de 24 anos, e os rapazes MV de 31 e R.O., também de 31 anos, estavam em uma festa e foram para a casa da mulher de 24 anos, onde a mesma teve relações sexuais com o R.O. Após o ato sexual, R.O. se retirou e foi para a casa dele. Porém, o MV, que também estava na residência, foi para o quarto onde a mulher dormia e sem permissão da mesma a estuprou. Em outro quarto da casa, se encontrava uma testemunha amiga da vítima, que acordou, foi ao quarto da colega e retirou o autor do estupro, levando-o para a sala. Segundo a vítima, os três saíram da casa onde estavam e foram para a casa de uma amiga. R.O., ao tomar conhecimento do ato, foi de encontro ao suspeito e o agrediu fisicamente, sendo ele socorrido até a UPA, no bairro Canaã. Vítima de estupro, assistida no Hospital Márcio Cunha, ficando aos cuidados médicos. Os dois rapazes, um preso por lesão corporal e o outro por estupro, conduzidos à delegacia de plantão. No final da manhã deste domingo, uma jovem de 21 anos procurou a sede do 58º Batalhão em Fabriciano e relatou que mora com a mãe e seus dois irmãos, no bairro São Domingos, e foi vítima de estupro. De acordo com a mulher, ela dormia no quarto dela por volta de uma da madrugada deste domingo e acordou com seu irmão de 25 anos sobre seu corpo. Ao tentar gritar por socorro, o acusado tampou-lhe a boca com as mãos, prosseguindo o ato, consumando o estupro. Ainda conforme a vítima, este fato ocorre desde quando ela tinha 10 anos de idade, sendo que seu padrasto, de 63 anos, também já a estuprou. Porém, o idoso não pratica mais o ato porque não mora mais com eles. Ainda durante o depoimento, a jovem disse que tinha o desejo de denunciar seu irmão e o padrasto há vários anos, mas era sempre desestimulada pela mãe. Diante dos fatos, uma guarnição policial deslocou para a casa da tia de um dos autores, local onde a vítima disse que seu irmão se encontrava naquele momento. Foi efetuada a prisão do acusado. Em depoimento, ele negou e disse que tentou manter relação com sua irmã em outra ocasião, há uns seis anos. A vítima foi encaminhada ao Hospital José Maria de Moraes, sendo atendida pela médica de plantão, não sendo evidenciado lesões. O denunciado foi encaminhado à delegacia para as providências da Polícia Civil. Houve solicitação via 190 dizendo que um rapaz havia efetuado disparos de arma de fogo no veículo Peugeot, estacionado na Rua Graviola, 65, bairro Limoeiro, em Ipatiga. O autor, segundo o informante, estaria na rua com a arma na mão. Os militares foram ao local e não localizaram o solicitante, tampouco o autor e suposta vítima. Populares confirmaram a ocorrência dos disparos e que, em seguida, o autor, conhecido como Rafael Acasso, fugiu do local, não sendo localizado. Durante a operação policial pela Rua Vereador Samuel Gomes Lopes, no bairro Esperança, em Ipatiga, a equipe avistou o cidadão sentado próximo ao número 441, com um pedaço de substância esverdeada no colo e também uma quantia em dinheiro. No momento em que o suspeito visualizou a viatura, tentou fugir, sendo alcançado, imobilizado e identificado como sendo menor de 15 anos. Localizados em posse do infrator, uma pequena barra de maconha em R$ 38,00. Ao ser questionado, disse que fazia ponto no local e que estava revendendo o entorpecente. Ele concluiu que teria recebido uma barra maior e já tinha comercializado para diversos usuários, menor apreendido e conduzido à delegacia para as providências da Polícia Civil. Militares do Tático Móvel 2 realizavam o patrulhamento pelo bairro Nova Esperança por volta de duas da madrugada de hoje, quando na Rua 1, próximo ao número 301, depararam com dois indivíduos conversando na rua, sendo que um deles, embriagado, disse aos policiais terem encontrado o irmão morto dentro de casa. Os militares entraram no imóvel deparando com a vítima identificada como Wagner Williams da Silva, 37 anos, morto na cama com a cabeça dilacerada por golpes. O perito Anderson realizou os trabalhos de praxe e recolheu as possíveis armas usadas no crime, sendo um machado e um bastão de madeira. Ainda determinou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. Durante as diligências, verificou-se que o irmão da vítima, o Jonas da Silva, de 42 anos, apresentava vestígios como lesão no rosto, marcas de sangue nos pés, sendo encontrado na residência o machado e um bastão de madeira com manchas de sangue, provavelmente usados no crime. Populares informaram aos militares que os irmãos tinham constantes desavenças e desacordo quanto à herança deixada pela mãe. Diante das evidências do envolvimento de Jonas Silva na morte do irmão, ele foi detido e conduzido à delegacia de plantão para as providências da Polícia Civil. Atenção Itatinga e Região, promoção de arrebentar com os preços altos, Gil do Mar Baterias. Baterias KF a partir de cento e dezenove noventa a base de troca. Eu disse bateria KF cento e dezenove noventa a base de troca. Baterias tudo com preço super especial. Não compre bateria para o seu carro antes de passar no Gil do Mar Baterias. JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama. Tela entrega três oito dois um oitenta e oito setenta. Fabriciano três oito quatro um cinco sete nove oito. Promoção Gil do Mar Baterias. Funerária Nova Aliança com você no momento mais difícil. A maior estrutura do Vale do Aço com salas de velório e velório online. Traslado nacional e internacional. Veículos fúnebres especiais, serviço disque coroa, além de planos assistenciais com preços especiais. Atendemos as seguradoras. Funerária Nova Aliança atende em todo o território nacional. Avenida Londrina quatrocentos e noventa no Veneza três oito dois quatro trinta e três trinta e três. Acesse o site www.funerarianovaliança.com.br Bateria KF A força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove noventa a base de troca no Juntomar Baterias. JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama em Patinga três oito dois um oitenta e oito setenta Bateria KF Casa de Carnes Barra Alegre qualidade preço baixo e bom atendimento só vendemos peça não aceitamos cheque e nem cartão vende barato só a peça oferta oferta as vadas para hoje segunda-feira dia vinte e sete picanha com alcatra maminha chão de fora e lagarto completa só vinte e dois e noventa e nove o quilo picanha com alcatra e maminha vinte e seis e noventa e nove o quilo com outra filé vinte e quatro e noventa e nove o quilo chão de dentro vinte e dois e noventa e nove o quilo chão de fora com lagarto dezenove noventa e nove o quilo imperdível patinho bovino vinte e noventa e nove o quilo filé mignon quilo alcatra dianteira completa quinze e noventa e nove o quilo músculo ou a cem quinze e noventa e nove o quilo costela de boi com fraldinha nove e noventa e nove o quilo macotó bovino cinco e noventa e nove o quilo dobradinha bovino oito e noventa e nove o quilo fígado bovino dez e noventa e nove o quilo coração bovino quatro e noventa e nove o quilo língua bovina quatro e noventa e nove o quilo pernil traseiro sem pele sem osso a peça onze noventa e nove o quilo, costelinha suína com nome sem pele onze noventa e nove o quilo, bacon fresco onze noventa e nove o quilo, kit feijoada sete quarenta e nove o quilo, tolcinho sete quarenta e nove o quilo. Atendimento de segunda a sábado de oito da manhã, seis da tarde, domingo de oito ao meio dia, Francisco Rodrigues vinte e um barra alegre e Patinga telefone três oito dois quatro oitenta noventa e quatro, WhatsApp nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta Fazemos a entrega, combinar taxa com mototaxi nove oito oito dezessete nove um quatro dois. Tchau, obrigado! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.